Fiquei pendente Fiquei pendente Tem que tirar a mão Fiquei pendente Fiquei pendente Fiquei pendente Segura Fiquei pendente 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 Netinho tomando injeção Relaxa aí, respira forte Fica relaxado Não pode Fica relaxado Neto, fica forte, Neto, não trago mais você Neto, esse de drama, Neto Olha Essa aí Fica em pé Fica em pé Fica em pé É bom sentado ou ir pé? Agora eu vou chorar Pode chorar, você não pode tapar a mão aqui Pode chorar Pode gritar Tá bom? Pronto Pronto O que foi Neto? O que foi Neto? O que foi Neto? E aí Olha pra mim Tá bom? Se sente Tchau 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 Tchau